Você tá vacilando, hein? Abre o olho. É, às vezes a gente se desencaminha um pouco daquela vereda de integridade e retidão que Deus demanda de nós na sua palavra. É até compreensível. Nós nos movemos num mundo que é bastante adverto a nós e que faz força, pressiona mesmo, por vezes, aqui flexibilizamos os nossos valores e abramos mão da nossa ética do reino, por assim dizer. Mas o salmista nem se incomoda com essas coisas. Diz ele no salmo de número 26 que anda na integridade e que faz esta senda sem vacilar. Ele diz que confia no Senhor, Ainda que a realidade lhe seja adversa, ele sabe que o Senhor lhe fará justiça. E é esta mesma convicção que deve nos animar também, nos encorajando a perseverarmos nesta senda, a senda da verdade e da justiça, da retidão e da integridade, a qual trilharemos sem vacilar. E aí E aí